O homem está mal, 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 o homem está A doença sai, a tristeza sai, o nome do Senhor vai operar, o nome do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar, o nome do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar. A doença sai, a tristeza sai, o nome do Senhor vai operar, o nome do Senhor vai operar, o nome do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar, o nome do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar, o nome do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar, o nome do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar, o nome do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar, o nome do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar, o nome do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar, o nome do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar, o nome do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar, o nome do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar, o nome do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar, o nome do Senhor é poderoso, não há quem possa derrotar, o nome do Senhor é A CIDADE NO BRASIL